O vigésimo oitavo dia do RPG Tober, desafio lançado pela Luluzia, traz a temática castelo. Eu fiquei pensando, tem muito RPG que tem castelo, né? Todas as infinidades de RPGs medievais e de fantasia medieval vão ter castelo. Mas é só um aspecto do cenário, não achei que seria válido falar deles nesse dia. Tem jogos onde no cenário existe um castelo muito importante, um castelo que é citado. Que eu também poderia falar, mas não me agradou, porque o jogo não é centrado só no castelo, esses jogos. Tem a ver com castelo, tem um castelo importante, mas não é o principal mesmo, que você vai passar mais tempo jogando. E eu fiquei pensando, meu, um cenário de castelo, um cenário de castelo, eu não estava achando. Então eu resolvi mudar. Eu vou falar de um sistema onde o castelo é importante, na sistemática, na mecânica do jogo, e não no cenário. É um sistema de RPG que você não vai usar dado, você não vai usar números, muitas coisas, e você vai usar uma torre de jenga para fazer a mecânica ali do jogo. É um sistema de terror chamado Dreads, eu não sei como se pronuncia, aonde o seu personagem vai estar passando por algo muito difícil, sei lá, um apocalipse zumbi, fugindo de um assassino de filme slasher, uma guerra, qualquer coisa do tipo que exija muito risco. E sempre que você quiser fazer uma ação, você vai ter que tirar um bloquinho do jenga e inserir ele em cima. Uma ação difícil. E dependendo da dificuldade da ação, o narrador pode pedir para você tirar mais de um bloco. E a narrativa vai sendo desenvolvida, com todos os jogadores tentando sobreviver e tirando os blocos, só que cada vez a sobrevivência se torna mais difícil. No momento que a torre, que o castelo desmoronar, o personagem do jogador que estava tirando o bloquinho morre. Até que não sobre mais nenhum personagem, ou se vocês quiserem terminar a história com alguns que sobreviveram. E você também tem a opção de, em vez de tirar o bloco, você já viu que a torre está muito difícil, que alguém vai morrer, o seu personagem pode se sacrificar. Você só derruba de propósito a torre e o seu personagem se sacrificou e todo mundo sobrevive. E aí vai ter que montar a torre de novo, e aí passou a tensão, porque agora está tudo mais estruturado. É um jogo muito legal para One Shot, ele funciona bem para One Shot, principalmente para você trazer novos jogadores para RPG. Porque você não vai ter que explicar a regra de sistema, não vai ter que explicar a matemática, tem ficha, os personagens têm ficha, eles têm arquétipos, mas não é extremamente simples. Então aquele seu amigo que já gosta de board game, nem aqueles board games rebuscados, que gostam de Uno, Jenga, esses board games mais fáceis de jogar, mais festivos. Fala assim, vamos jogar um negócio com Jenga aqui. A galera vai pirar, vai se divertir muito. E aí você já inseriu a pessoa no RPG, ela gostou, você vai levando para os outros sistemas mais rebuscados. Mas Dred ganhou o prêmio, o N Awards de 2026. É muito legal, é muito bom, é muito divertido. Então, minha sugestão para castelo no 28º dia de RPG Tober é o castelo real, na prática, montar um castelo na mecânica do jogo. Dred, para vocês, um RPG de terror muito bacana.